Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Uma lembrança que o outro cantou Amigo Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Não, não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Seja o que vier Seja o que vier Venha o que vier Venha o que vier Venha o que vier Qualquer dia Amigo eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Vai se encontrar